Ei, ICL, cadê você? Investigação revela que uma refinaria do sul do país vendeu solvente para adulterar milhões de litros em São Paulo. Você fala, mano, peraí, deixa eu entender. O que tem a ver uma refinaria lá no sul vender solvente para adulterar combustível em São Paulo? Por que isso altera a minha vida? Por que isso interfere na minha vida se eu tô, sei lá, eu tô aqui no Mato Grosso, eu tô aqui no Amapá? Eu já vou te mostrar. Desce aí, vamos lá. Não, sabe lá. Uma investigação recente aponta para irregularidades significativas nas práticas de distribuição de combustível no Brasil. Um pool de grandes distribuidoras, representado pelo Instituto de Combustível Legal, ICL, está sendo acusado de permitir a venda de um solvente que pode ser utilizado para adulterar gasolina. Essa situação levanta preocupações sérias sobre a qualidade dos combustíveis e a transparência das empresas envolvidas. Quais empresas? Nós vamos ver agora. E parece que o governo Lula, coincidentemente, fez uma parada. Vamos lá. Olá. O assunto hoje é curtinho, mas muito, muito importante para você que coloque o gasolina no seu carro. E ficou alerta. Mesmo após ter sido alertado numerosas vezes, o Instituto de Combustível Legal, o conhecido ICL, vem se omitindo sobre um caso muito sério que afeta diretamente o consumidor e o Estado brasileiro. Para lembrar, o ICL é composto por um pool das maiores distribuidoras do Brasil, informes de investigadores que chegam à nossa equipe e dão conta de que uma grande refinaria localizada no sul do país e controlada por empresas filiadas ao Instituto Combustível Legal teria vendido mais de 100 milhões de litros de solvente que foram utilizados na adulteração de gasolina no Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Se os caras venderam 100 milhões de litros de solvente, eles podem adulterar muito mais gasolina. Esse volume tem capacidade de adulterar, pasme, leitor, mais de um bilhão de litros de gasolina. Vou repetir, um bilhão de litros. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago no tanque do seu carro, isso significa a venda total de gasolina de alguns meses em todo o Estado de São Paulo. O pior é que se noticia no mercado, é isso, se noticia no mercado, segundo fontes que detêm detalhes do caso que esse solvente está sendo vendido sem marcação compulsória, o que poderia impedir a adulteração e é uma exigência da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Ou seja, o produto já está saindo da refinaria pronto para ser utilizado na adulteração. Agora, segue a questão. Instituto Combustível Legal, cadê você? Eu sou Leandro Masita, vamos lá. Eu vou explicar a notícia e aí já vou trazer a próxima que você não vai acreditar. O que esses caras identificaram? Existe um Instituto Combustível Legal que é mantido, inclusive, por várias distribuidoras. Olha como nós somos bons samaritanos. Nós estamos preocupados com a qualidade do combustível em São Paulo. Só que tudo que tem, dedo de empresa, de governo, puxa a sardinha para um lado. Aí descobriram, está sendo investigado, que eles talvez tenham adulterado um bilhão de litros já na refinaria. Ou seja, não é que a distribuidora necessariamente adulterou na distribuição ou o revendedor adulterou na revenda. Não, não, não. No refino já está saindo o combustível adulterado. Ou seja, um posto e uma distribuidora que não tem interesse em adulterar combustível está vendendo combustível adulterado porque já está saindo a refinaria sim. Só que aí vem a melhor notícia de todas. Põe a próxima aí. Por acaso, por uma coincidência, olha só, a ANP, que é federal, né? Responde ao governo Lula. A ANP suspende contratos de monitoramento do qualidade de combustível por falta de recursos. Cara, mas esse Brasil, assim, é um escárnio, irmão. É um escárnio. Os cortes orçamentários feitos pelo governo federal levaram a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a suspender os contratos com laboratórios do Programa de Monitoramento de Qualidade dos Combustíveis, PMQC, que serão retomados em janeiro de 2025, informou a agência. No período, as ações de fiscalizações da ANP no mercado de combustíveis continuarão normalmente em todo o país. As amostras de combustíveis coletadas nessas ações serão analisadas pelo laboratório próprio da ANP, Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas, localizado em Brasília. A PMQC é um programa de caráter estatístico que monitora o mercado de combustíveis nacional e aponta índice de conformidade, traçando um panorama do universo desse mercado. Ele é executado por universidades e institutos de pesquisa contratados pela agência do próprio CPT ANP. Segundo a agência, as ações de fiscalização utilizam o PMQC e outros diversos vetores de inteligência, como dados de movimentação de produtos, denúncias da ouvidoria, informações de outros órgãos públicos, etc., para realizar um planejamento identificando locais com indícios de irregularidades e concentrando neles as ações. O período de suspensão dos contratos coincide com o fim do mandato do atual diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, que deixa o cargo em 22 de dezembro. Se prevalecer a indicação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o próximo nome é comandar a agência do atual secretário de Petróleo e Gás Natural, do MME, presidente do Conselho de Minas e Energia, Pietro Mendes. Ou seja, a gente acaba de ver que parece que tem refinarias, eu não posso afirmar isso aqui, mas parece, aparentemente, supostamente, elas estariam ligadas à Ipiranga, e aí o governo Lula, estamos sem grana, vamos deixar de fiscalizar um pouco a qualidade dos combustíveis? E aí eu vou te dizer aqui, como empreendedor do ramo de postos de gasolina, como é que funciona esse ramo, para você que não entende, entender. Para começo de conversa, você tem que pensar o seguinte, o preço do combustível na bomba, quando você chega lá e fala assim, puta que absurdo, sei lá, a gasolina está a R$6, irmão, sabe qual é a margem de lucro do posto, o cara do posto? A margem do lucro do cara hoje, deve estar em torno de R$0,50. Então, se o cara vende combustível a R$6, estou arredondando aqui, ele tem uma margem de aproximadamente R$0,50. Os outros R$5,50 não são do posto de gasolina, então não adianta ser culpado do dono do posto. Começa por aí. Aí você vai falar, tá, então de onde vem o valor do combustível? Metade desse valor é o custo de produção, é o custo de distribuição, é o custo do marketing, etc, etc. A outra metade são impostos, federais, estaduais e municipais, ou seja, dos R$6 que você paga na bomba, três são impostos. Então, sobraram três. Dos três que sobraram, R$0,50 é do dono do posto, R$2,50 é você fazer o combustível, você distribuir o combustível, você refinar o combustível, você fazer o marketing do combustível. Então, o dono do posto, cara, ele está na pontinha. Ele é um cara que muitas vezes, ele quase não consegue sobreviver. Agora, o lance é, o lance é, como é que o dono de posto de gasolina, ele faz para aumentar a sua margem? E aqui está o segredo, o cara adultera. Então, eu estou falando de uma adulteração, onde o revendedor, no próprio posto de gasolina, ele adultera aquilo com um solvente, com alguma coisa que é mais barata. E aí, meu irmão, e aí existem métodos muito sofisticados de você adulterar combustível, tanto a qualidade do combustível, quanto a quantidade do combustível. Eu vou dar um exemplo para você. No tatuapé, o tatuapé, tinha um posto gigantesco, eu não vou falar o nome, que eu não quero tomar processo, um posto gigantesco, que é, onde que é? Na esquina da minha casa, não na frente, tem um na frente, não é naquele, é um na esquina da minha casa. Posto gigantesco, eram dois postos que tinham lá, um era gigantesco, está gigantesco, eu não vou falar o nome, todo mundo sabe que aquele posto já foi do PCC, etc, etc. O que esses caras faziam? Olha isso, os caras colocavam, vocês sabem que os tanques de posto de gasolina, eles são enterrados, então você tem um tanque ali de combustível, eles abriram um buraco maior, colocaram tanques de solvente embaixo, tanques de combustível adulterado embaixo, uma chapa metálica, para o raio-x não pegar, tanques de combustível bom em cima, e aí os caras concretaram e colocaram as bombas em cima, ou seja, o cara de dentro do escritório, num sistema automático, ele tinha um controle, então, ó, estou aqui vendendo combustível adulterado, tal, 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 puta, chegou a fiscalização, o cara apertava um botão, imediatamente, as válvulas lá mexiam, e passava a vender o combustível bom, inacreditável, e aí eu vou dizer para você, que isso é grave, essa denúncia é grave, porque não diz nem respeito ao revendedor, ela diz respeito, sabe o que? a refinaria, é pior ainda, não é nem o revendedor, é a própria refinaria, ou seja, o cara que não adultera combustível, o cara que tem um bolso de gasolina, e ele não adultera combustível, ele já está comprando combustível adulterado, e aí o governo Lula faz o que? Não, 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 vamos baixar a verba da ANP, que é o órgão fiscalizador, e aí eu vou dizer para você, assim, com todo o meu respeito, a ANP é um órgão horroroso, é um órgão muito, muito, muito ineficiente, como é que funciona a fiscalização de combustíveis aqui no Brasil? Nós temos basicamente três tipos de fiscalização de um posto de gasolina, a primeira delas é documental, então um posto de gasolina, ele tem que ter um contador específico de posto de gasolina, e ele tem que ter um despachante de documentos específicos de posto de gasolina, então o cara que tem um posto, ele tem um contador, que é só de posto de gasolina, que é um ramo completamente complicado, e você tem um despachante de assuntos relacionados a postos, tamanha a regulação e tamanho o tanto de documento, de norma que você tem que cumprir toda hora, então esse é o primeiro tipo de fiscalização. O segundo tipo de fiscalização, que é a fiscalização da ANP, é a fiscalização da qualidade do combustível, então se você adultera o combustível, ou se você compra um combustível que não condiz com a marca que está ali, eu já vou te explicar isso, quem cuida disso é a ANP, Agência Nacional de Petróleo. E existe um terceiro tipo de fiscalização em posto de gasolina, que é da quantidade que está sendo vendida na bomba, então tem cara que não adultera o combustível, ele adultera a quantidade que vai no teu tanque, então você chega lá e diz assim, põe aí 50 litros de gasolina, o cara dá um negocinho lá na bomba, que em vez de colocar 50 litros, ele tira 10%, ele põe 45. Quem fiscaliza isso é um imetro, então é um absurdo, cara, você que tem um bolso de gasolina, você é fiscalizado por um monte de órgão, cada um fiscaliza uma coisa, e o lance é o seguinte, eu vou falar real para você, presta atenção aqui no que eu vou te dizer, a ANP não consegue ver quais postos estão adulterando combustível, porque é muito fácil burlar a fiscalização da ANP, e aí eu vou contar uma história de quando um fiscal da ANP foi no meu posto de gasolina, eu tinha acabado de comprar um posto, não o meu primeiro, o meu segundo posto, eu tinha vendido o primeiro, eu tinha comprado o segundo posto, empreendedor brasileiro, estou lá construindo loja de conveniência, na época era bandeirado Ipiranga, eu era da Ipiranga, a Ipiranga chega e fala, Arthur, agora que você construiu uma loja de conveniência nova, e o seu posto está todo bonito, ele está novo aqui, vamos fazer o seguinte, eu, Ipiranga, vou te vender um plano de comunicação visual, então você vai me pagar, eu lembro que eu paguei na época 3 mil reais, e nós vamos pintar as suas bombas, só as bombas, e adesivar as suas bombas, com todos os adesivos que um posto precisa ter, isso não é uma coisa simples, porque por exemplo, na bomba de álcool, você tem que ter lá o adesivo do álcool, você tem que ter o adesivo do densímetro do álcool, você tem que ter não sei o que lá, aí na bomba de gasolina, você tem que ter um sei o que da gasolina, da gasolina aditivada é outra coisa, do diesel é outra coisa, do filtro de diesel é outra coisa, aí você tem que ter placa, que é proibido filmar, não sei em quanto, filmar em não sei em quantos metros, aí você tem que ter, cara, é assim, desliga o seu celular, tem um monte de placa. É mais fácil então você chegar numa companhia especializada, uma Ipiranga da Vida, e comprar o serviço, quanto que é? 3 mil reais? 3 mil reais, adesivem o meu posto, eu paguei, os caras foram lá, adesivaram o meu posto inteiro, os caras adesivaram o meu posto inteiro, o posto ficou lindo, eu juro pra você, deu assim 15 dias, chegou um fiscal da NP lá, eu nunca vou me esquecer o nome desse filho de uma puta, Raimundo Nonato, seu filho de uma puta, eu lembro de você até hoje, eu lembro de você, o ano era 2010, esse merda foi no meu posto de gasolina, um cara com cabelinho enrolado assim, metido, metido, bom dia, eu sou da NP, meu coração já gelou, ai meu Deus, eu não faço nada errado, nunca fiz, mas, cara, tem um fiscal no meu posto, aí o cara começa, quero almoça de tal, tá aqui, quero documento, nota fiscal, tá aqui, quero, cara, o cara ficou uma manhã inteira me pedindo documento, só que, como eu sempre fui muito organizado, e o meu contador na época, eu vou até falar o nome, Contec, era um contador muito eficiente, tudo, tudo que ele pedia, ó, eu ligava lá, Contec, eu preciso de tal documento, os caras eram tão organizados, que tinham armário dentro do meu posto, que a contabilidade organizava, então, Arthur, eu preciso da conta de água de novembro de 2007, opa, claro, ó, você vai no livro 3, é o livro 3 que é de conta de água, na página mais ou menos tal, vai estar lá de tal mês, você abria lá, pum, é meu, posto de gasolina tem que ser assim, mano, senão você tá ferrado, o fiscal chega, ele fala assim, eu quero o olerite dos últimos seis meses dos seus funcionários, você tem que ter aquilo pronto, cara, você tem que ter aquilo pronto, você deveria ter um baita RH, não, 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 pior que não, aí que tá, você paga uma contabilidade pra isso, então, eu tinha um armário, eu tinha um armário, com livros fiscais, né, tipo aquele, tipo fichário de colégio, tá ligado, e aí eu furava os documentos e colocava na ordem, e na capa dos, na borda dos livros, já tinha o que era cada coisa, então, o olerite, tava aqui, FGTS, tava aqui, que é outro, GPS, ah, é laudo do bombeiro, tá aqui, ah, então assim, o cara vai falar, eu quero laudo do bombeiro, os últimos três, claro, tá aqui, o cara ficou a manhã inteira pegando documento, ele fica caçando o documento, fica caçando o documento, e aí ele pega uma amostra, do combustível do seu posto, que ele lacra na sua frente, você assina o lacre, que ele vai mandar pra um laboratório analisar, beleza, e ele faz uma análise ali também, não pegou nada no meu posto, o cara olhou e falou, mano, os documentos estão todos em ordem, aí esse filho de uma puta desceu, ele olhou os meus adesivos da Ipiranga, por isso que eu contei isso pra você, ele olhou e falou assim, esses adesivos estão com a letra muito pequena, como assim? Aí eu liguei pro meu assessor da Ipiranga, oba, tudo bem, tudo e você e tal? Falei, cara, é o seguinte, tem um fiscal da ANP no meu posto, ele está dizendo que os adesivos da Ipiranga, estão com a letra muito pequena, aí o meu cara falou assim, o meu assessor falou assim, cara, você fala pra ele, que a Ipiranga tem, sei lá, 4 mil postos no Brasil inteiro, e os 4 mil postos tem exatamente o mesmo padrão, mostra a nota fiscal que você comprou esse serviço da Ipiranga, eu mostrei, cara, isso aqui é um serviço, eu não inventei esse adesivo, eu comprei o adesivo da marca da Ipiranga, eu não tenho nada com isso, está aqui, está aqui, aí ele olhou e falou assim, tudo bem, mas eu estou achando a letra muito pequena, o senhor pode recorrer da multa se o senhor quiser, e me deu uma multa de 15 mil reais. Nossa, que filha da... Aí o meu assessor falou, Arthur, você afasta dele um pouquinho que eu quero falar com você, fala aí, é o seguinte velho, o que vai acontecer agora? Esse cara está querendo roubar um dinheiro seu, ele está querendo uma grana, e você tem duas opções, ou você paga o cara, dá aí milão para o cara aí, o cara vai sair fora, ou você aceita a multa, aí eu falei, cara, se eu aceitar a multa, eu vou para cima da Ipiranga, porque a Ipiranga me vendeu o serviço, aí ele falou, Arthur, você vai para cima da Ipiranga, a Ipiranga vai lavar as mãos, porque a placa está em ordem, ela está dentro, aí eu falei, bom, peraí, então a Ipiranga está dizendo que está certo, eu comprei o serviço da Ipiranga, o serviço está certo, e o cara quer me levar mil reais, por eu estar certo, pau no cu desse otário, então eu falei, pode dar a multa aí, dá a multa aí, ele me deu a multa de 15 mil reais, beleza, ele me deu a multa de 15 mil reais, aí fui lá falar com o meu despachante, Alexandre, como era o nome dele mesmo? Alexandre, ai caramba, é o cara do Tatuapé, Alexandre, esqueci o nome da empresa, enfim, vou falar com o Alexandre, aí esse cara falou assim para mim, Arthur, vou te falar a real, o teu posto não tem nada errado, as letras da Ipiranga não tem nada errado, o fiscal quis levar uma grana, você não deu a grana, ele te deu a multa, a multa é 15 mil reais, a ANP tem um benefício, que se você paga a multa adiantado à vista, eles fazem um terço da multa, ou seja, de 15 mil reais, cai para 5, ou você pode recorrer, e aí provavelmente você vai ganhar esse recurso, porque você está certo, tem um milhão de postos no Brasil, falei, vou recorrer, aí esse cara falou, lembrei, Alexandre Corrêa é o nome dele, ele falou assim, Arthur, eu aconselho você a não fazer isso, cara, mas eu estou certo, ele falou, você tem certeza que você quer recorrer contra a ANP? Os caras vão mandar um fiscal no teu posto, de 15 em 15 dias, os caras vão achar alguma coisa, não que você está fazendo merda, mas às vezes o cara fala assim, cara, tem um risco aqui na parede, o seu adesivo está desgastado, não arrume essa briga, pague a multa, pague lá 5 mil reais de multa, você acredita que eu paguei 5 mil, é isso, é Alexandre Tavares, não é Alexandre Tavares, é isso mesmo, eu vou te dizer, meu irmão, eu vou te dizer, eu paguei essa multa, cara, assim, chorando, e as pessoas falam assim, Arthur, você tem sangue frio, você vai lá falar com os petistas, você acha que é o petista que me irrita, irmão, você acha que é o petista me xingando de fascista, o que me tirava do céu, eu juro para você, eu juro, eu não consegui dormir aquela noite, eu não acredito, que eu vou ter que pagar uma multa de 5 mil reais, sorrindo ainda, porque eu tenho o benefício de não pagar 15, estando certo, bicho, estando certo, e a Ipiranga, essa bosta dessa empresa, não me respaldou em nada, tipo, eu comprei o serviço dos caras, mas o que eu falo, se vira aí, dá mil reais para o fiscal, ou então, mano, paga a multa aí, trouxa, porra, mano, porra, e aí eu vou te falar como é que funciona o mercado de combustíveis no Brasil, tá, ah, deixa eu só contar outra história também de fiscalização, não sei se vocês gostam disso, né, o que é a fiscalização do inmetro, a fiscalização do IP em metro, o que que é, é outra coisa, tá, a fiscalização do IP em metro, é de quantidades, então, o que que esses caras fazem, esses caras chegam no seu posto, de forma incerta, então, eles chegaram lá, pum, aí você tem que ter um aferidor, né, eles aferem o aferidor, vê se o seu aferidor, está lá marcando 20 litros, e eles tiram 20 litros, duas vezes, de todos os bicos da bomba, então, por exemplo, eu tenho uma bomba, tenho uma bomba lá com 6 bicos, eles vão nos 6 bicos, tiram 20 litros, vê se bateu os 20 litros, devolve no tanque, tiram mais 20 litros, e vê se bateu, e você tem uma margem ali, de variação, que pode acontecer, e alguma coisa que, porque assim, as vezes o dia está quente, o dia está frio, existe uma variação, só que você, não, não, não pode passar daquela variação, senão você está adulterando, a quantidade de combustível, que vai no tanque, o que é uma, é um transtorno, velho, chega essa galera lá, mano, aí os clientes vê, e os clientes não entendem, tipo assim, ah, o Inmetro está no posto, e eles tem que explicar, não, isso aqui é uma fiscalização normal, cara, e ó, está tudo certo, cara, ih mano, Inmetro no posto lá, é melhor não ir, cara, é foda, aí beleza, você acredita, mano, você acredita, que no final da fiscalização, se der tudo certo, você paga a fiscalização, por bico, cara, é um negócio incrível, aí o que acontece, então vamos lá, estou dando um exemplo aqui, eu não lembro o valor, estou chutando, vamos por aqui, 100 reais por bico, você tem 16 bicos, você paga 1.600 reais, que não é isso, era bem mais caro, eu lembro que no meu posto, tinha 16 bicos, então, cara, com 16 bicos, eu pagava 1.600 reais, se tivesse tudo certo, se o cara achasse, uma irregularidade no seu bico, e foi uma irregularidade dentro da margem de erro, ele lacra o seu bico, é um absurdo, cara, ele lacra um bico de combustível da sua bomba, e aí ele fala para você assim, eu vou voltar daqui a pouco, ele não sabe quando volta, se é daqui uma semana, e o bico fica lacrado, quando ele volta, ele faz a fiscalização, e se paga de novo, cara, é inacreditável, é inacreditável, aí, todo fiscal, quem tem empresa sabe como é que funciona, sempre que vem uma fiscalização na tua empresa, vem o good cop, e o bad cop, como assim, vem o fiscal bonzinho, e o fiscal malzinho, é sempre assim, aí o fiscal malzinho está lá, com a cara de mal, é, esse bico aqui deu errado, é, isso aqui deu errado, e pá, 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 e o bonzinho fala, poxa, meu, meu colega, ele é super exigente, mas, talvez a gente possa conversar, também não é assim, eu estou vendo que você é trabalhador, estou vendo que você não é adulterador, o que ele está falando, dá, paga o almoço aí, mano, dá 500 conto aí, a gente vai embora, é isso, velho, o Brasil é, o Brasil é isso, e aí eu vou dizer uma coisa para você, quem adultera mesmo, quem é bom mesmo de adulterar, imposto de gasolina, o cara tem 10, como que os caras fazem, os caras tem controle eletrônico de tudo, ele tem os fiscais na mão, então o cara que adultera, dribla isso, com uma facilidade assim, pá, sabe quem se fode, quem trabalha direito, quem trabalha direitinho, esse se fode, porque o fiscal já sabe, é aqui que eu vou extorquir, mano, é aqui que eu vou chegar, é aqui que o cara vai, não é malandro porra nenhuma, é um puta de um otário, eu vou aqui usar todas as maneiras legais, que eu tenho para fingir, que eu tenho que fiscalizar ele, para ele me pagar um belo do almoço, vamos supor que o cara tira 500 conto por dia ali, se o cara fiscalizar 10, vamos pôr aqui, o cara consegue fiscalizar, não, 10, vamos lá, vamos pôr que ele fiscaliza, aí vamos colocar 10 por semana, vai, são 5 dias úteis, ele fiscaliza um de manhã, um de noite, são 5 mil reais, irmão, o cara leva 5 mil reais por semana, só de propina, brother, vezes 4, são 20 mil reais, de propina por mês, o cara tira mais de propina por mês, do que o salário de um deputado, mano, você entendeu, isso eu estou falando na época, isso eu estou falando na época, agora deve ser muito mais caro, deve ser muito mais caro, a própria, o próprio valor da fiscalização hoje, deve ser mais que o dobro do que o que eu te falei aqui, então o brasileiro se fode por causa disso, porque os órgãos de fiscalização são uma bosta, aí eu vou contar outra história para vocês, como que é o mercado de combustíveis no mundo, aluguei um terreno, aí eu vou lá, construo um posto, ponho o concreto, ponho os tanques, ponho a bomba, faço uma conveniência, então eu tenho um posto, o posto do Arthur, eu quero vender gasolina, como que funciona no mundo inteiro, eu posso não ter bandeira, então eu sou um posto Arthur, eu não tenho bandeira nenhuma, a bandeira é na verdade o nome da distribuidora, ou eu posso fazer um contrato com uma distribuidora, então eu chego por uma Chevron da vida, por uma, como é que aquela é, Exxon, Exxon não sei o que lá, eu chego para uma distribuidora e falo distribuidora, tudo bem, eu tenho um posto de gasolina, e eu quero vender o seu combustível com exclusividade, os caras vão falar assim, eu te vendo, já que você vai comprar o meu combustível com exclusividade, eu vou te vender o combustível mais barato, só que, você precisa me pagar, todo o plano de marketing, porque meu, para eu construir essa marca, não foi fácil, eu tive que fazer propaganda na TV, eu tive que fazer ações de marketing, eu tive que gastar com o time, para entender a distribuição do combustível, de uma forma mais eficiente, eu tenho que ter refinaria, então, você vai me pagar, para ter o direito de ser o meu cliente, é como se você fosse um franqueado, ó, eu quero ser aqui, um posto Chevron, então você paga lá, para o posto Chevron, e você, aí, eles banderam o teu posto, seu posto vira um posto Chevron, então você vai ostentar a marca Chevron, as pessoas sabem que o combustível que vai comprar, é o combustível Chevron, e a partir dali, você vai comprar o combustível da Chevron, mais barato, afinal de contas, você só vai comprar dele, certo? Está tudo certo? Como é que funciona no Brasil? O Brasil é um país tão merda, o Brasil é um país tão bosta, que aqui é o contrário, como assim? É assim que funciona, você tem um posto de gasolina, então foi lá, construí, ou já tem um posto de gasolina, a bandeira, a BR, a Shell, e principalmente a Ipiranga, esse lixo de empresa, eles chegam para você, eles sabem que você está fodido, e eu já vou explicar por que você está fodido de grana, eles sabem que no Brasil, vamos explicar isso antes de eu explicar como é que funciona no Brasil, nós estamos no Brasil, num país onde nós temos os juros mais caros do mundo, aqui para você ter crédito, você é o mais maltratado possível, inclusive eu estou vendo uns vídeos viralizando, uma galera que um copia o outro, mas é muito bom, que é basicamente o seguinte, o cara finge, que alguém manda uma pergunta para ele, tipo assim, ai, eu ganho, sei lá, 3 mil reais de salário, e eu sei que a empresa que eu trabalho, está faturando 200 mil reais por mês, que absurdo, aí o cara responde, ah, então eu vou te livrar desse absurdo agora, faz o seguinte meu, vai no banco, pega um crédito, abre a empresa, arrisca, e você pode faturar os mesmos, tanto que a sua empresa está faturando, vamos lá, aqui no Brasil, quando você abre um posto de gasolina, você está fudido, porque além do inicial que você vai ter que pôr, você vai ter que comprar tanque, comprar um monte de coisa, e o crédito é muito caro, você vai gastar uma fortuna, e aí é o seguinte, como é que funcionam as companhias aqui, você compra o combustível, você paga ele no dia seguinte, o combustível você paga à vista, então eu vou dar um exemplo aqui, eu comprei 5 mil litros de gasolina, que não é nada, 5 mil litros não é nada, vamos pôr aqui, que eu pago 5 reais para a conta ficar redonda, então são 25 mil reais, que eu estou comprando de gasolina, para enterrar no tanque, vou colocar num tanque que está enterrado debaixo da terra, ou seja, esses 25 mil reais, eles vão ficar lá até eu vender, e aí eu vou vendendo, vou vendendo, esses 5 mil reais eu não vendo de uma hora para outra, então eu compro, eu pago os 25 mil reais para a companhia, deixo o combustível lá e vou vendendo, conforme eu vou vendendo, o dinheiro vai entrando, negativo, quando o cara vai lá e põe, ah, põe 5 reais e dá 5 reais, o dinheiro entrou imediatamente, quando o cara paga no débito, o dinheiro entra no dia seguinte, mas você paga uma taxinha, o problema irmão, é que 80% dos clientes de posto de gasolina, pagam no cartão de crédito, então o cara te paga no cartão de crédito, você só vai receber dali 30 dias, então olha o drama do dono do posto de gasolina, o cara investiu no posto, aí ele tem todos os funcionários, que depois ele vai ter que pagar o salário, ele comprou o combustível, que ele vai pagar no dia seguinte, então ele vai desembolsar o dinheiro, ele vai demorar os 30 dias para ele vender esse combustível, e depois mais 30 dias para receber, então o capital de giro de um posto de gasolina, é absurdamente alto, se você, eu vou te falar isso, valores de 2010, se em 2010 você tem um posto que vende 200 mil litros, que é um posto pequeno, é uma bosta, você vai tirar por mês aí, para você levar para casa, 15 mil reais, então para você ter um posto em 2010, que você levava 15 mil reais para casa, você tinha que vender 200 mil litros, para você vender 200 mil litros, você tinha que ter pelo menos, pelo menos, 300 mil reais de capital de giro, o que vocês querem falar? Fala no chat aí. Cara, tem uns pimbas muito bons aqui, da galera reclamando, comprando o suador, inclusive tem um, que veja só, não sei como você vai reagir a isso, descobriram, que o tal do, qual que é o nome lá, do Raimundo Nonato, ele foi de Vasco. Mentira. Aqui ó. Ele morreu em 2021? Na pandemia. Pera aí, eu tenho que tomar cuidado aqui, eu não estou dizendo que é esse Raimundo Nonato, eu não estou dizendo que é esse Raimundo Nonato, que eu estou dizendo aqui uma vez, um certo cara, com esse nome, foi lá, se disse fiscal, e me extorquiu, e eu não paguei, eu tomei a multa por causa disso. Não sei se é esse, tá? Pelo amor de Deus, eu não sei se é esse. Mas assim, existe um Raimundo Nonato, que foi de Vasco, e que era, trabalhava na ANP. Ah, mas não sei se é o mesmo. E assim, difícil ser, sabe por que eu achei difícil ser ele? Porque ele não era um velho. Tipo, isso era 2010, faz 14 anos, o cara não estava, tipo, ah, um velho de 60 anos, não, era um cara de uns 40 na época. Então hoje ele tem uns 55, imagino eu. Foi durante, enfim, o Raimundo. Que seja, tira disso, tira da tela. Vamos lá, vamos lá, eu não acho que seja o mesmo não. Vamos lá, o que eu ia falar? Ah, vamos continuar de postos. Vamos lá, eu estava explicando, depois no corte, vocês tiram essa parte lá do Guto, e colocam o corte inteiro, eu estava explicando como é que funciona o mercado de postos no mundo, e como no Brasil é tudo diferente. Então o dono do posto, ele tem que construir o posto, ele tem que pegar toda, aquele passivo que ele vai ter, trabalhista, porque ele vai ter que pagar salário, etc, etc, vai ter que pagar uma série de fiscalizações, vai ter que pagar uma série de documentos, para que ele compre o combustível à vista, para que ele coloque o combustível lá embaixo, para que ele venda esse combustível ao longo do tempo, e ainda espere 30 dias para receber. Sabendo disso, sabendo disso, as companhias, aqui no Brasil, chegam no dono de posto, e fazem a lógica inversa, inversa, no exterior, você paga pelo marketing da companhia, e compra um combustível mais barato, que é o ideal, aqui é o contrário, mano, aqui a companhia chega e fala assim, mano, eu sei que você está fodidinho aí, eu sei que você está sem grana, eu sei que seu capital de giro está estralando, e outra coisa, é muito importante lembrar, o combustível no Brasil não cai de preço, ele só sobe, quando ele só sobe, o que acontece com capital de giro? Você só precisa pôr mais, porque vamos lá, se a gasolina está a 5 reais, uma conta besta, comprei 5 mil litros, eu tenho que pagar 25 mil reais, certo? Se a gasolina sobe para 6 reais, então agora o litro de gasolina, os 5 mil litros de gasolina, não custam mais 25, ele custa 30, então eu vou ter que pagar 30, então peraí, antes eu pagava 25, e demorava 30 dias para receber o dinheiro, ou 60, eu estou dando um exemplo, agora eu não pago 25, agora eu pago 30, e espero o mesmo tempo para receber, você entendeu? Cada aumento de gasolina, a pista do capital de giro, entra cada vez maior, na bunda do dono do posto de gasolina, então ponha isso na sua cabeça, beleza, nesse cenário, a companhia chega, chega lá e piranga, Oi, boa tarde senhor, senhor, eu sou dono desse posto aqui, sim, sou dono desse posto, olha, eu sei que você está fudido de grana, eu sei que de 15 em 15 anos, você tem que trocar os seus tanques, que é uma reforma caríssima, você tem que quebrar o concreto, tirar o tanque, pôr outro, fazer todo o concreto, eu vou fazer o seguinte, eu te ofereço um dinheiro, olha isso cara, tem que ser no Brasil mesmo, eu te ofereço um dinheiro, para você colocar a minha marca aí, ah beleza, quanto eles oferecem, eu ofereço 300 mil reais, aí o dono do posto já está desesperado, ele fala, mano, eu estou fudido, não aguento mais pegar isso, ô, claro Ipiranga, me dá os 300 mil reais, aí Ipiranga fala assim, então é o seguinte, 300 mil reais, tá bom, dos 300 mil reais, eu vou ter que reformar a tua fachada, que agora é imagem nova, agora não é mais aquela imagem, agora mudou, então dos 300 mil reais, eu vou descontar 50, que é da fachada, tá bom, dos 250 que sobraram, você vai ter que pagar o imposto, porque é o imposto que eu estou te pagando aqui, sei lá, mais 10%, já tira 25 aqui, já sobrou 225, aí começa, aí você pega um dinheirinho, que é uma merreca, mano, é uma merreca, e aí você vira escravo da companhia, só que onde está o grande truque da companhia, a partir do momento que a companhia te deu o dinheiro, e você assinou o contrato, eles te impõem um mínimo de litros, que você tem que comprar só da Ipiranga, aí o cara fala assim, eu sou Ipiranga, agora ele tem que comprar só de mim, a imagem do posto dele, que ele pagou, é Ipiranga, ele não pode comprar de outras companhias, então agora eu vou vender o combustível para ele, mais caro, você acredita que é assim no Brasil, mano, você acredita que é assim no Brasil, então, vantagem de se ter um posto. Aí você fala, mas por que que então o cara compra o posto e põe a bandeira branca? Por dois motivos, número um, ou o cara está desesperado, sem dinheiro, o cara está falindo, e a companhia chega, não, vim te salvar, toma aqui um dinheiro para você colocar no seu capital de giro, esse é o primeiro motivo, e o segundo motivo é que no Brasil, como os órgãos de fiscalização são uma bosta, são um lixo, a NP não pega posto, quando você vê posto fechado, só um adendo aqui, quando você vê posto fechado, fechado pela NP, não é que pegaram combustível adulterado, às vezes todo mundo sabe combustível adulterado, os caras pegaram algum detalhe de documento, é isso, o que fecha posto no Brasil, é documento, tanto que o posto fecha, os caras metem lá aqueles concretos na bomba, dá uns meses, o cara troca, e aí continua adulterando combustível, porque o Brasil é assim, então o primeiro motivo é, o cara está fudido, o dono do passo de gasolina está fudido, então ele pega esse capital de giro, porque ele não tem o que fazer, puta cara, me vê o capital de giro que eu estou fudido, porque é o seguinte, o cara que está ferrado, ele tem dois caminhos, ou ele pega o dinheiro da companhia, ou ele faz a pior coisa, que isso é um resumo de que o seu negócio vai falir, é o prefácio de um livro, que diz que o seu negócio vai falir, você começa a adiantar recebíveis de cartão de crédito, aí você se fudeu, aí assim, se você chegou nesse ponto, o que é isso? vamos lá, comprei 5 mil reais de combustível, desculpa, comprei 5 mil litros de combustível, 25 mil reais, então paguei os 25 mil reais, não tenho mais dinheiro, vendi os 5 mil litros, preciso comprar mais 5 mil litros, porque você não espera acabar, você vai comprando, só que agora tem mais 25 mil reais para pagar, só que eu não tenho mais 25 mil reais para pagar, por quê? Porque o dinheiro do combustível que eu vendi, os 5 mil litros, só vai cair daqui 30 dias, o dinheiro está na mão do banco, está na mão do dono da máquina de cartão, está na mão da Redcar, está na mão da Mastercard, está na mão da Visa, está na mão da Cielo, está na mão desses caras, aí você chega lá na Cielo e fala, Cielo, tudo bem? Tudo e você? Olha o seguinte, eu vendi 3 mil reais ontem, e você só vai me pagar esses 3 mil reais daqui 30 dias, só que eu não tenho dinheiro para continuar comprando combustível, me dá os 3 mil reais agora? Ele diz, claro, claro, por que não? Então eu vou descontar uma taxa aqui, aí o cara enfia um nabo, um nabo na tua bunda, deste tamanho, que é o maior do mundo, em nenhum lugar do mundo você se fode tanto, porque você quer o seu próprio dinheiro que está na mão do banco, em nenhum lugar do mundo isso acontece, você paga um nabo giganteiro, eu nem sei dizer hoje qual que é a porcentagem, mas vou dar um exemplo aqui, eu tinha 3 mil reais para receber daqui 30 dias, que é o meu dinheiro, eu trabalhei, o dinheiro é meu, aí desconta a taxa do cartão, que já é o serviço aí, então assim, independente de quando você tirar o dinheiro, eles já vão comer, a máquina de cartão é um sócio seu, que não faz porra nenhuma por você, ele fica com o teu dinheiro e ainda te cobra uma taxa, beleza, aí vai lá, beleza, então dos 3 mil reais, dali 30 dias, estou dando um exemplo aqui, você já vai receber 2,900, sei lá, estou dando um exemplo, então tem a tarifa do cartão 2,900, você não vai receber 2,900, já que você está adiantando 30 dias, você vai receber tipo 1.800, é isso, é mais ou menos isso, aí você está fodido, você fala, irmão, me dá esses 1.800 aqui, aí você junta 1.800 de um, pega de outro, paga o combustível, aí chega dali 30 dias, que você está na roda, você está recebendo, nesse dia você está recebendo o combustível que você vendeu há 30 dias atrás, aí chega 30 dias para frente, você adiantou, aí não tem mais o recebível, aí você se fodeu, é assim que funciona, eu não sei se ficou claro aqui, mas é basicamente o seguinte, eu vou colocar numa timeline, imagina o seguinte, imagina, imagina, puta mano, imagina o seguinte, imagina que cada revista dessa é 30 dias, então eu vendi o combustível, eu comprei o combustível aqui, comprei o combustível aqui, eu pago aqui no dia seguinte, está vendo meu dedo aqui, eu pago aqui no dia seguinte, certo? Aí eu demoro esses 30 dias para vender esse combustível, quando eu vendo aqui, no meio desse mês, eu recebo no meio do outro mês, que é uma distância de 30 dias, então eu paguei o combustível aqui, demorei tudo isso para vender, e vou demorar tudo isso para receber, quando eu chego aqui, eu já estou fodido, velho, porque ao longo desse período, eu tive que comprar mais combustível, e eu só estou jogando dinheiro na máquina de cartão, está lá os cartões com a máquina de cartão na mão, aí você chega nos caras no banco, você bate na porta e fala, banco, eu quero o meu dinheiro, o dinheiro é meu, tudo bem, só que você está adiantando um recebível aqui, então você vai ter uma tarifa. Posso fazer uma pergunta? Não, calma, desculpa, deixa eu só concluir aqui, esse é o primeiro motivo pelo cara chegar e falar assim, olha, bandeira, me salva, me dá 300 mil, me dá 400 mil, me dá o que você tiver aí, cara, eu assino um contrato, o que você quer, companhia, e piranga, o que você quer? Quero que você assine um contrato que você vai ficar 5 anos comprando combustível só meu, no preço que eu te vender, independente da concorrência, tá bom, tá aqui, me dá o dinheiro, aí o que acontece? Aí, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, quanto é o combustível para o dono de pão de gasolina no mercado? 5,25, estou dando exemplo, estou dando exemplo, 5,25, para você vender a 6 reais, estou dando exemplo, você vai comprar da companhia Ipiranga, é 5,65, aí você fala, não, mas Ipiranga, eu tenho um lugar aqui que está me vendendo a 5,25, só que você não pode comprar, mano, o contrato te amarrou, você vai ter que comprar da Ipiranga mais caro, só que aí, cara, então esse é o primeiro motivo, o segundo motivo é o seguinte, como as fiscalizações brasileiras são uma bosta, como a gente não tem segurança nas instituições brasileiras, você sabe que a NIP é uma merda, você sabe que você não está seguro, se você for num posto avastecer o seu carro, você sabe disso, você tem um filtro que você acha, que porque o posto é Ipiranga, ele não é adulterado, aí eu te mostro uma notícia no começo dessa live, que os caras estão adulterando na própria refinaria, velho, puta que pariu, cara, puta que pariu, então assim, cara, é o escárnio completo, aí, eu mandei uma outra notícia aqui, no detalhe, deixa eu ver se, aqui, eu vou mandar, vai lá no grupo, põe essa notícia no ar, põe essa notícia no ar, põe essa notícia no ar, porque eu falei, qual é o negócio? o banco está lá te fudendo, tá, a companhia está lá te fudendo, você fica espremido, irmão, você fica espremido, você é dono de posto, você está fudido, você está fudido, tem um gigante chamado banco, e outro gigante que está chamando companhia, te espremendo, aí, olha essa notícia, a JBS, põe na tela aí, põe na tela, põe na tela aí, a JBS, quer comprar o controle acionário do Bradesco, herdeiras são favoráveis, o Joe Wesley falou assim, irmão, já vendi carne pra caralho, já estou bem pra caralho, o Rubens Ometo, amigo do Lula, meu brother, já está com a Cozã e com a Ipiranga, desfrutando do ramo de posto, né, de combustíveis, é conselheiro da Vale, porra, eu quero entrar no ramo dos bancos, irmão, eu vou ser a maquininha, aí você vai estar fudido, porque o Brasil vai ser isso, vai ser dominado por esses caras, o Rubens Ometo no combustível, e o JBS nos bancos, caralho, velho, nós estamos muito fodidos, brutal, brutal, nós estamos muito fodidos, nós estamos muito fodidos, então o mercado de posto de gasolina, ele é assim, e aí eu vou te contar outras sacanagens que a Ipiranga faz com você, como eu tinha posto de Ipiranga, cara, eles, eles, eu comprei um posto de um cara, que ele precisava reformar os tanques, eu comprei, o cara, o cara, ele vendeu porque ele precisava reformar os tanques, ele não tinha dinheiro, então eu cheguei, eu comprei o posto, falei, mano, eu vou trabalhar, eu trabalhei acho que dois anos e meio, dê graça, porque eu não vou depender de companhia, eu não vou depender de companhia, eu vou fazer reforma do meu posto com o meu dinheiro, meu, trabalhei, trabalhei, eu não tirei um centavo do meu posto durante dois anos e meio, guardei o dinheiro, quando chegou na época da reforma, a Ipiranga veio lá bater na minha porta, ô Arthur, tudo bem? Tudo, diga lá, ó, a gente vai te ajudar aqui com a reforma, eu falei, pega essa ajuda e enfia no rabo de vocês, eu peguei e eu reformei o posto com o meu dinheiro, aí eu reformei o posto com o posto bandeiradinho, bandeiradinho, aí, a Ipiranga veio, eu lembro que assim, eu vou falar até valores, a Ipiranga me ofereceu 150 mil, em 2000 e não lembro agora o ano, 150 mil para reformar o posto através da Ipiranga, ó, te dou 150 mil para te ajudar aí na reforma, depois que eu reformei, a proposta deles dobrou para 300, eu falei, não quero, sabe o que eu fechei? Eu fechei com a Shell por 700, por isso que eu estou falando, cara, você depender dos outros no Brasil está fodido, cara, trabalha, ralo o cu na pedra, mano, mas não pega dinheiro com o banco, não pega dinheiro de adiantamento de cartão, não pega dinheiro com companhia, não faça isso, aí, o que a Ipiranga fazia que me deixava puto, 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 eles tinham uma porra de um plano de marketing, eu não sei se existe hoje, que é assim, eu já tinha, quando eu comprei o posto, o posto tinha contrato com a Ipiranga, então eu tinha que cumprir o contrato, fazer o que? Eu tinha um contrato com a Ipiranga, então eu tinha que comprar a gasolina da Ipiranga, e eu estava esperando chegar no fim, o que eles faziam? Eles falaram, Arthur, para você ter o combustível mais barato, não é assim, é uma sacanagem do caralho, você tem que entrar no plano de marketing, então é o seguinte, eu vou dar um exemplo, como se fosse valores de hoje, o combustível no mercado é 5 reais, a Ipiranga está te vendendo a 5,60, estou dando um exemplo, para você pagar 5,50, que já é acima do mercado, mas é 10 centavinho, você paga um plano de marketing que é baratinho, é 230 reais por mês, tá bom, vamos embora, estou aqui o plano de marketing, pago essa porcaria, vou comprar o combustível a 5,50, aí sabe o que eles fazem? No plano de marketing, quando você assina, você tem umas cotas, ai cara, olha, me dá raiva, eu juro para o Deus, me dá uma raiva só de pensar, você tem umas cotas de compra para a loja, de coisas que são simplesmente invenções, de um retardado do marketing da Ipiranga, que achava que essas porras iam vender, então o cara falava assim, Natal, você tem que comprar panetone da Ipiranga, eu não quero comprar panetone, não, está na tua cota de marketing, compra a cota, caralho, aí eu lembro que uma época, teve um, a Ipiranga patrocinou Stock Car, e aí tinha uns pendrives, que eram uns carrinhos, da Stock Car de plástico, não sei quem já teve, uns carrinhos amarelos da Ipiranga, que se abriram um pendrive, eles me fizeram, cara, comprar sei lá quantos mil desses pendrives, essa porra não vendia, quem é que vai em uma loja de conveniência, comprar um pendrive, ninguém comprava essa merda, aí sabe o quanto é, craalho, craalho você, craalho, aí sabe o que você fazia, sabe o que eu fazia, ai cara, que raiva, eu falava para você, ó, quem trocar a gasolina comum pela aditivada, eu dou a porra do pendrive, aí meus clientes, tudo com o pendrive da Ipiranga, e eu com o boleto lá, para pagar, aqui ó, então a Ipiranga, ela vai te fudendo, de tudo quanto é jeito, irmão, e o Rubens aumenta com um sorriso aqui, ó, vamos lá, Lula, tira a verba da ANP, vamos Lula, me dá, dá o Badesco para o JBS, aí, agora quero ser Conselho da Vale, é isso aí Brasil, da hora, vai lá no posto Ipiranga, que bom, vai lá, onde tem, onde tem, no posto Ipiranga, vai enfiar o dedo no seu, é isso que você vai fazer, mano, que raiva que eu tinha, que raiva que eu tinha dessa companhia, cara, eu tinha uma raiva, eu tinha, assim, eu tinha um ódio, eu ia trabalhar às seis de manhã, eu juro por Deus, aí, eu chegava no meu posto, eu olhava aquele bagulho Ipiranga, nossa, que filhos da puta, meu Deus do céu, eu chegava lá, vai, dá os boletos do dia, três boletos de combustível, para pagar a pira, era um desgosto do caralho, então assim, eu desabafo aqui, porque assim, a minha vida foi feita de, disso daí, cara, de empreendimentos na vida real, tá, e eu vou te falar, cara, é uma bosta, você me faz uma pergunta, cara, até, desculpa, não, eu tô aqui, cara, o chat tá em êxtase, com Arthur Duval, contra as megacorporações brasileiras, não, mas porra, assim, você, cara, ah, ah, não, calma, tem mais uma coisa pra falar, fala, como é que dono de posto ganha dinheiro no Brasil, eu ia perguntar isso, eu vou te falar, como é que, como é que você se sustentava, vamos lá, eu, como eu era um cara honesto, eu percebi que uma capital de giro tava crescendo demais, e eu não estava tirando mais dinheiro, porque tudo bem, eu comprei o posto de um cara que tava fudido, o meu primeiro, por acaso, eu dei uma sorte, peraí, por que que você decidiu comprar um posto fudido? Agora é o seguinte, 2008, eu, antes da crise de 2008, não sei se vocês lembram que 2008 teve uma crise no segundo semestre, o primeiro semestre de 2008, bombou, cara, o primeiro semestre de 2008, o Brasil tava assim, só pra você ter uma ideia, na minha empresa sucata, a gente tinha um portão, e a gente comprava, vende a sucata, eu tive que contratar um porteiro, porque eu não conseguia mais fechar o portão de tanto, tanto movimento que a gente tava fazendo, tava muito bom, o primeiro semestre de 2008, cara, bombou, bom, bombou, fiz um capital, vou investir, em outra coisa, vou diversificar os meus investimentos, eu sempre gostei de trabalhar, cara, nunca gostei muito de mercado financeiro, pus um pouquinho no mercado financeiro, mas falei, não, eu vou, eu vou pra, eu vou pra, eu vou pra outro ramo, aí fui ver motel pra comprar, fui ver franquia pra abrir, fui ver, descobri algumas coisas, franquia, inclusive tem um cara no Instagram agora, ele, ele, ele é super ruim, assim, de gravar, ele grava olhando pra baixo, mas ele fala, franquia de verdade, é um negócio assim, ele vai mostrando a ilusão que as pessoas acham, que vai abrir uma franquia e vai estourar, isso é mentira, tá, principalmente se for loja de shopping, você vai abrir loja de shopping, cara, você vai abrir uma franquia e você vai se fuder, a verdade é essa, tá, enfim, fui ver franquia, fui ver motel, que aí o que eu falei na outra live, não era o estilo de coisa, eu sou um cara comunicativo, eu não queria ficar escondido no escritório, eu queria conversar com as pessoas, eu falei, pô, o posto de gasolina é um bom ramo, aí eu comprei metade de um posto de gasolina, tá, só que eu dei muita sorte, porque eu comprei o posto, era um posto bem zoado, bem zoado, era uma ponta de quarteirão, era horrível. Onde ele ficava, você pode falar? No Tatoapé, hoje é um baita posto, Perto da sua casa? Perto da minha casa, é na Avenida Montemagno, quem inclusive conhece o Centro Espírita Perseverança, eu tinha muitos clientes, clientes do Centro Espírita Perseverança, era horrível, era um posto horrível, o antigo dono pintou a pista de azul, mano, era horrível, era horrível, eu comprei um posto zoado, mano, aí fui trabalhando e reformando ele, aí eu dei uma sorte do cacete, mano, uma construtora do nada, comprou o terreno do lado, e fez tipo assim, 16 torres, yes, mano, caralho, que bom, aí antes das torres, serem entregues, apareceu um cara, porque ele viu que o posto ia bombar, aí ele falou, eu quero comprar seu posto, aí eu meti o preço lá em cima, eu quero tanto, ele foi o pago, então demorou, mano, aí eu reformei o posto, deixei o posto bonitinho, e ele comprou, e ele estourou, porque aí chegou o empreendimento, aí eu peguei esse dinheiro, vou comprar um posto maior, aí eu comprei, aí eu echei esse cara, que ele precisava reformar o posto dele, não tinha dinheiro, ele falou, meus tanques vão vencer daqui dois anos, você vai comprar o posto, cara, você vai ter que monetizar aqui, para você fazer a reforma, ou você vai ter que fazer outro contato com a companhia, eu falei, comprei o posto do cara, o posto do cara não tinha nem loja de conveniência, troca de óleo era mó zoada, aí eu cheguei, construí uma loja de conveniência do zero, a minha loja deu certo para caralho, depois eu dobrei o tamanho da loja, foi bem da hora, e aí fiz a reforma, etc, etc, como que dono de posto ganha dinheiro? Eu ganhei dinheiro comprando um posto fudido, melhorando esse posto, e vendendo ele duas vezes, em umas condições melhores, só que, se você hoje tem um bolso de gasolina, você tem um só, você só vai perder dinheiro, você só vai colocar cada vez mais capital de giro, e você vai perder dinheiro, como que se faz para ganhar dinheiro em posto de gasolina? Você tem que ter rede de posto, porque quando você tem 20 postos, quando você tem 25 postos, e aí assim, você pode, se você não tiver a grana, que claro que ninguém tem, você tem dois caminhos para você ter rede de postos, um, você adultera combustível, faz muito dinheiro e compra outros postos, que é o que 90% do brasileiro fez, ou você se junta com outros donos de postos, e forma uma rede, que é o que está acontecendo hoje com a academia, por exemplo, a academia hoje é assim, ou você é da Smart Fit, ou da Blue Fit, ou não sei o que lá, ou você tem uma rede local de academia, que é onde eu treino, por exemplo, a Pro3 na Zona Leste, é uma academia, que tem, que os caras se juntaram, eram três anos de academia, os caras estavam fudidos, falaram, mano, a Smart veio, vai foder a nossa concorrência, só se, e se a gente se juntar, e começar a se juntar, hoje eles tem, sei lá, três academias, os três falaram, vamos todo mundo ser dono de tudo, vamos, e aí eles começaram a fazer isso, aí você montou uma rede de postos, você com uma rede de postos, você tem dois jeitos, de ganhar dinheiro, aliás, os dois na verdade é um só, você chega na companhia, aí muda de figura, você não é um posto, eu não sou um posto, que compro 200 mil litros por mês, que o cara dá risada na minha cara, você chega na companhia, e fala, ô companhia, tudo bem? Eu sou uma rede de postos, com 20 postos, que compra aqui, sei lá, 5 milhões de litros por mês, então você não vai me fazer o preço mais caro, aí o que a companhia faz, que fode o pequeno cara, como ela não pode vender o mesmo produto, a preços diferentes, ela não pode chegar para o posto A, vender o preço a um preço, e no posto B a outro preço, sabe o que ela faz? Ela faz uma política de rebot, ela fala o seguinte, você vai comprar minha gasolina, a 5,60, que é o mesmo preço que o posto lá, do cara que tem um, compra, só que, a cada tantos milhões de litros, que você compra, eu te dou de brinde, um tanque de 5 mil litros, aí o dono do posto faz a conta, bom, então deixa eu fazer a conta, eu estou comprando aqui tantos mil litros por mês, a cada tantos mil litros, eles me dão tanto, então eu diluo na conta, na verdade, os meus 5,60, eu estou pagando 5,10, está ótimo, se o preço no mercado está 5, eu estou pagando só 10 centavos a mais, para ter a marca Ipiranga, para mim vale a pena, é assim que o cara faz, e você quer ver uma outra forma que o cara tem, para ele ganhar dinheiro, que essa aqui é uma forma do, e eu vou te falar, vou ser sincero para você, mano, eu sempre fui contra enganar consumidor, sempre, eu nunca, nunca vou enganar o consumidor, eu nunca vou comprar um posto, e vender para o cara, um combustível adulterado, só que, como é que funciona? O posto bandeira branca, e o posto bandeirado, eles tem exatamente, exatamente, a mesma gasolina, a diferença é que, um sai com uma nota Ipiranga, o outro sai com uma nota bandeira branca, e da Ipiranga eles colocam um negócio, que é uma latinha de refrigerante, num tanque de 5 mil litros, que é o DNA, é o DNA Ipiranga, que cara, hoje já vende no mercado aí, para você falsificar, tipo assim, você compra adulterado, compra a porra do DNA, você mesmo põe lá, Brasil é foda, então, o que que muitos donos de postos fazem? O cara tem 20 postos, 17, são Ipiranga, 3, são bandeira branca, o que que o cara faz? O cara compra um combustível, por bandeira branca, ninguém tá olhando? Já até sei, o cara despeja no bandeirado, irmão, é o mesmo combustível, só que é um custo menor, então, enquanto a companhia, tá vendendo para ele, 5,60 o combustível, para ele pôr lá no tanque dele, ele compra 5 conto, para o posto bandeira branca, despeja no bandeirado, ninguém viu, ninguém vê, e o consumidor não sente, porque é o mesmo produto, você entendeu? É o mesmo produto, compra lá a latinha do DNA, põe lá os seus otários, por isso que a companhia, entendem esses grandes caras, quando você vê aí, Rede Papa, Rede Duque, Rede não sei o que lá, a companhia entende, que esses caras, são grandes o suficiente, para causar o impacto, se eles pararem de comprar deles, e eles são inteligentes o suficiente, para comprar do bandeira branca, e jogar no posto bandeirado, não estou falando o que eles fazem, então a própria companhia fala, mano, eu vou te dar um rebote, para não valer a pena você fazer isso, para não valer a pena, você comprar do bandeira branca, no seu posto bandeira branca, e despejar no seu bandeirado, eu vou fazer um preço, que assim, faz tudo certinho, cara, vai, todo mundo ganha aqui, e aí, é assim, que a companhia, te fode, a companhia, você que tem um posto de galzinha, você tem dois, está fodido, você está fodido, irmão, você só vale a pena, entrar no ramo de posto de galzinha, se você tiver rede, ó, eu vou ter uma participação mínima, não tem problema, numa rede, de dezenas de postos, beleza, aí você vai ganhar dinheiro, porque você vai bater de frente com a companhia, a companhia quer te fuder, a Ipiranga quer te fuder, aí você vai falar assim, bom Arthur, tudo bem, tudo isso que você falou, eu entendi, eu como consumidor, como é que eu faço, como consumidor, para saber, se o posto, está adulterando a gasolina ou não, só tem um jeito, um, um jeito, o jeito é o seguinte, você vai, abastecer o seu posto, o seu carro, no talo, no talo, você vai, abastecer o seu posto, o seu carro, no tanque, e assim, até a mangueira, até onde não é indicado, você normalmente, você fala assim, ah, instalou, parou, não, fala para o cara, enche até eu ver o combustível na boquinha, viu lá, fecha, anota a quilometragem, então estou dando exemplo, meu carro está com 75.214 quilômetros, aí você roda, 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 quando estiver quase acabando o tanque, você vai lá e abastece de novo, até o talo, até o mesmo lugar que você viu o combustível, pá, que cada bico está lá em um lugar, então, você vai lá e está, e ó, se for carro a diesel, eu já vou dar a letra, instalou, ah, estou com uma maroca e a diesel, estralou o bagulho, para, dá uma balançada no carro, porque o diesel vai muito ar, e aí você vai ver o diesel baixando, porque você vai ver que o ar está saindo, então, aí você, beleza, completa de novo, aí você vai ter quantos litros, você abasteceu, então, abastece, sei lá, estou dando um exemplo aqui, sei lá, abaste 60 litros, aí você vai na quilometragem do teu carro, e vê quanto você rodou, aí você divide, a quilometragem, você pega, a quilometragem atual, menos a quilometragem que estava antes, é a diferença, é o quanto você rodou, e você divide por aqueles litros, e você vai ver quantos quilômetros por litro, o seu carro está fazendo, não confie no painel, tem cara que fala, não, o meu carro aqui está falando que a minha veja aqui, deu 16 quilômetros por litro, irmão, vai em qualquer página de carro, um cara que eu indico, é o João Anacleto, o Instagram dele é Janacleto, põe aí na tela aí, só para a gente ver, o Janacleto, o que ele faz? Ele pega o carro, Janacleto, com C, Janacleto, ele pega o carro, no manual está falando que esse carro faz 18 por litro, ele abastece, roda na estrada, roda na cidade, e ele faz a conta, dos 18 por litro é mentira, está fazendo 13, então você só vai saber, se o combustível é adulterado, se a quilometragem por litro do teu carro, não estiver condizente, então faz isso, você vai anotar, presta atenção no que eu vou dizer, ou você zera o odômetro do carro, quando você abastecer, abastece até o talo, roda o tanque inteiro, abastece até o talo de novo, e divide a quilometragem pela litragem, ali você vai ter um número exato, ó, meu carro fez tanto por litro, e aí você começa a medir, o dia que você abastecer em um lugar diferente, e ele baixar, você fala, aquele posto é combustível adulterado, e aí eu vou te dizer, cara, o combustível mais fácil de adulterar é o álcool, porque o álcool, você não precisa de solvente, sabe como é que você adulterar álcool? Com água, como é que você pega adulteração na gasolina? A gasolina, ela tem uma mistura de X% de álcool, uma das maneiras de você adulterar a gasolina, acho que é 25% de álcool, eu não lembro agora, você põe um pouco mais de álcool na gasolina, só que quando você pega um copo, que você sabe a medida, e coloca água, e ele separa o álcool da gasolina mais do que deveria, você pegou ali a adulteração com o álcool na gasolina, isso quase não se faz mais, porque isso é muito fácil de pegar, o cara chega lá, pega a gasolina, joga a água, vê o quanto tirou, se não tirou 25%, você adulterou a gasolina com o álcool, isso quase não se faz, porque o preço do etanol está caro, e porque é fácil de adulterar, então o cara compra solvente, o solvente você não vê, você vai jogar água lá, você não vai pegar, então a gasolina é mais difícil de pegar, o álcool, você não pega, porque o álcool você está, está lá o álcool com água, como é que você mede? as vezes a gente fala assim, o escapamento está mijando, sabe quando você vê o carro soltando água pelo escapamento? Mas as vezes o carro estava frio, as vezes é do outro tanque, então isso também não é uma medida confiável, a única medida confiável é, você dividir a quilometragem, pela quantidade de litros que você abasteceu, e se possível abasteça no mesmo posto, você sabe o que é aquele posto de confiança? Você conhece o dono, você faz a medida ali, está tudo certo? Irmão, e aí vou te dizer outra coisa, preço milagroso não existe, os melhores preços de postos de gasolina, são sempre em postos de rodagem, então você vai na marginal Tietê, na marginal Tietê você vai ter os melhores preços, por quê? Porque é um posto atrás do outro, então o cara vai olhando ali, ele vai no que vai, então ali é guerra de preço, agora posto de bairro, não pode estar com preço milagroso, se o cara é um posto de bairro, ele vende pouco, ele vende menos, o da marginal vende muito, ele não pode estar com preço milagroso, se ele estiver com preço milagroso, ele está te enganando.